Música 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 Adade, rua Frutos de Maio Aqui, dá uma força pra nós Estamos com cocô no meio da rua, Adade Rua, rua Então, a rua Dá pra você depois dar uma Essa festa Não, é a prefeitura É problema da cocô na rua Enquanto não se resolve isso É melhor fazer direito Mas aí que tá, já estamos aguardando isso há mais de 10 anos Mais de 10 anos E teve uma invasão lá que atrapalhou O trabalho da Sabesp Frutos de Maio Obrigado, Adade Tá, tem tanto tempo, a gente vai pra... Música 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 Estou aqui na rua Nossa Senhora Aparecida Uma das ruas aí, vítima De quatro residências Que por causa de quatro residências Não se ligam aqui Ou escutam Lá embaixo, a rua Frutos de Maio E tem a viela As oito, sete, seis e cinco Que também fazem parte desse leque Que tão sem esgoto E olha que aqui tem tudo, hein Tem poste Tem iluminação pública Tem água Só não tem esgoto Aí, ó E olha a buraqueira que tá isso aqui Mano Tome-lhe buraco Tome-lhe buraco Tome-lhe buraco Boa Nossa Senhora Aparecida Vamos entrar agora na rua Frutos de Maio E eu vou andar até a parte que não tem esgoto Ou seja, todas essas comunidades aqui Todas essas ruas que a gente vai passar agora Não tem esgoto É tudo esgoto a céu aberto, Mano E olha aí, ó Tem iluminação pública Tem poste Tem energia elétrica Tem água Mas não tem esgoto Tá aí, ó Rua Frutos de Maio Solicitamos aqui uma borra de asfalto E colocaram, hein A borra de asfalto foi colocada E olha Eita Aqui, viela oito Na direita da rua Fora direito Na sequência Teste Olha, rapaz Estalaram aqui, ó Viela Sete Aqui a viela Seis Tá aí Toda essa parte aqui Não tem esgoto Aqui a viela Cinco E assim por diante Maravilha, maravilha, maravilha Rua Frutos de Maio Tá aí E é isso Até esse ponto Todas essas esgoto Que você acabou de ver E as ruas de entrada Não tem esgoto Finalizada aqui a reunião Junto com o prefeito Corre Gucaguaçu Viela Paula Estamos aí solicitando Da prefeitura Que se faça aí Autoriza Sabesp Que se autoriza Sabesp A fazer a ligação aqui De esgoto São setecentas famílias Que estão sem esgoto Que estão sem esgoto Volto a repetir Setecentas famílias Sem esgoto Por causa de quatro residências Estamos aí encaminhando Ao Ministério Público Para que se faça O que tem de ser feito Ou seja Que se permita Que a Sabesp Faça No mínimo aqui A ligação de esgoto Porque nós temos Luz Temos água Temos toda a infraestrutura Pronta E aqui O bairro já está em fase De regularização Faltando apenas O esgoto Não é justo Que setecentas famílias Fiquem paralisadas Por causa de quatro E sem saneamento básico O ataque Do vampiro Para os senhores juízes E promotores E aí